Olá, eu sou a Adriana, diretora pedagógica do Colégio Dom Bosco. Estou aqui para trazer uma novidade para vocês, o nosso site, o site do Bersalho e da Educação Infantil. Nele teremos histórias, músicas, brincadeiras, dicas de aplicativos, de sites, dicas da nossa nutricionista para termos uma alimentação saudável. E todos os dias vocês receberão atividades para fazerem com os familiares de vocês nesse período de quarentena. E além disso, tem outra novidade. Nossa, quantas coisas, né? Estamos longe, mas pensando em vocês. Nós teremos à noite, por volta das 19 horas, uma contação de história. Então, coloque o pijaminha, chame o papai, chame a mamãe e venha curtir conosco uma história que será contada pelas nossas professoras. Logo, logo, estaremos juntinhos novamente. Não estamos no colégio agora, mas nosso coração está muito pertinho, tá? Todo momento estamos pensando em vocês. Um beijo e até logo! Música Música